Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Repete comigo agora, abençoando tua vida, tua casa, tua família, os teus caminhos, as tuas decisões, o teu dia de hoje. Estamos reunidos diante da palavra de Deus, poderosa palavra, que pode te curar agora, te libertar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, nós estamos diante de um Deus de amor, nunca esqueça disso, Deus, um Deus de misericórdia. Talvez não um Deus bonzinho, como você acha, não, Deus vai me perdoar de tudo. Deus quer perdoar de tudo. Deus nos ama profundamente, mais do que você pode imaginar. O centro do universo, digamos, para Deus, não é o ouro, não é o carro, não é o prédio, é você, sou eu. Deus faz de tudo, tudo para nos salvar. Já pensou nisso? Um Deus amoroso, um Pai amoroso, que quer salvar seu filho, sua filha, que está desgarrado, que está perdido, que está triste, que está abatido, que está doente. Nada disso vem de Deus, a doença não vem de Deus, a tristeza, o pecado não vem de Deus. Hoje, a palavra, Lucas 14, de 1, 7 a 11, tá? Eu vou ler para vocês o evangelho e a gente vai meditar. Mas não há meditação sobre o texto. Aqui tem duas coisas, vocês têm que entender. Eu não medito os textos da palavra de Deus como as outras pessoas meditam. Eu não quero tirar da palavra de Deus somente o que o texto está dizendo. Eu tento trazer para a nossa vocação aquilo que é nosso, do Vinde Verde, esse olhar místico, esse olhar de cura, esse olhar amoroso. Nós lidamos com cura interior, né? Então, eu tento sempre trazer dessa palavra, tirar da palavra, uma palavra que nos dê uma direção para a nossa cura, tá? Eu não quero te dar só uma catequese, uma formação. Não é nem o objetivo nosso, tá? As nossas meditações são meditações de cura. É um olhar diferente. Estamos errados, estamos certos. Todo mundo que está meditando a palavra, dentro, claro, da doutrina, dentro da... Isso é uma hermenêutica, né? É uma livre interpretação da palavra, mas dentro... Claro, nós somos católicos, apostólicos romanos. Dentro de uma formação que está dentro, alinhados, né? A obediência à nossa Santa Igreja Católica. Eu não posso inventar daqui, tirar uma interpretação maluca da minha cabeça e impor para vocês uma verdade minha e falar, é isso e acabou. Não. Aqui, se eu errar em algum momento, vocês saibam que eu sou leigo, eu não sou padre. Eu não falo em nome da Igreja Católica. Ou seja, eu não tenho autoridade oficial para falar em nome da Igreja Católica. E eu também... Todo mundo é factível de algum erro, mas... Eu tomo muito cuidado sempre para que aquilo não dê uma interpretação errada. Ou seja, para vocês não interpretarem erroneamente a palavra de Deus. Mas vamos lá. Aqui, aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Olha que interessante. E eles o observaram. Observavam, né? Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, os famosos primeiros lugares, né? Então, contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer. Dá o lugar para ele. Então, ficarás envergonhado. Irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti na frente de todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado. E quem se humilha, será elevado. Meus irmãos e minhas irmãs, são palavras da salvação para nós. Glória a vós, Senhor. Todo mundo já entra na meditação, fala assim, ah, humildade. Temos que ser humildes, temos que ser, claro que temos que ser humildes. Isso aí. Primeiro, nós servimos, eu lembro das palavras de Jesus, a irmã Faustina, da misericórdia. Quando ela começava a ficar meio, assim, envaidecida, porque ela recebia visitas de Jesus, né? Jesus fala para ela assim, nunca te esqueças que você tem um Senhor, né? Você serve um Deus crucificado. Ele mostra a sua pobreza, né? Pobre crucificado. Primeiro, o que eu falaria para vocês aqui, fazendo uma lexa divina para a nossa história, para a nossa vida? Digamos que nós estamos doentes, digamos que estamos cheios de problemas financeiros, digamos que estamos vivendo uma vida de pecado, longe, às vezes, da palavra de Deus. Nos sentimos afastados da igreja? Não nos sentimos acolhidos dentro da igreja? Digamos que estamos nos sentindo sozinhos ou solitários? Digamos que as coisas estão dando tudo errado na nossa vida? O que que é a humildade, que vem do humus, né? Humus é o adubo da terra, seria o humus. Mas pobre, pobre das criaturas. Jesus vai falar isso em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de coração, né? Por que que é tão importante para Deus? Nossa Senhora acabou de... Estamos fazendo 30 dias com Nossa Senhora, né? Eu li para vocês Lucas 1, no versículo 46, começa a narrar, né? O Magnífico. E no Magnífico que a Nossa Senhora fala. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. O que está falando aqui a própria palavra de Deus. Por que que é tão cara a humildade para Deus? Primeiro, o Espírito Santo vem talhar em nós as feições de Jesus. Olha que lindo. E não as feições do diabo. Não as feições diabólicas. Como é que é conhecido Satanás na Bíblia? Como o pai da mentira e também o quê? A soberba em pessoa. Se você ler o Apocalipse 12, se você ler desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que a batalha que houve no céu se levanta um anjo de luz, que era de luz, né? E diz que se coloca contra Deus. Ele acha que ele tem mais valor do que o ser humano, ele acha que pode ser igual a Deus, quer se igualar a Deus. Então, ele se ensoberbece e aí Miguel, o mais humilde dos anjos, fala assim, Mas, peraí, peraí, mas quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem pode ser igual a Deus? Se Deus criou os anjos, como é que eu posso me igualar a Deus? Olha o contraponto aqui. Enquanto um se ensoberbece e se torna as próprias trevas, o outro se humilha e diz, Quem como Deus? Quem somos nós? Quem como Deus? Olha que lindo, lindo. E Deus exalta São Miguel e torna o príncipe da milícia celeste, pela sua humildade. Como é lindo, gente, ver as virtudes, uma grande virtude, que não é fácil. Então, as feições de quem vive no ego, de quem está prepotente, que idolatra-se a si mesmo, e não precisa de outro Deus, já se basta para si mesmo, são as feições do diabo. Por isso, cuidado, tem que tomar muito cuidado, gente. Uma das coisas que mais desagradam a Deus é o orgulho, a soberba, a vaidade, a idolatria do próprio eu, do ego. Se você olhar esse mundo de hoje, por que nós estamos pagando um preço tão caro nessa humanidade? Por que está tão estragada assim a humanidade? Porque, hoje em dia, a exaltação maior é do ego. Você pode, você se cura por você mesmo, você vai ficar milionário por você mesmo, pela tua capacidade, pela tua inteligência, pela tua beleza. Então, é tudo eu, 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 pelo eu. Tiraram Deus da jogada. Olha que terrível. O mundo está tirando Deus da jogada para exaltar o homem. O homem pode tudo, o homem vai se apoderar. Então, não precisamos mais de Deus. Para que queremos Deus? Se o homem pode tudo, é saudável sozinho, tem remédio, tecnologia para se curar. Os homens já se acham deuses. Eu conheço muita gente que se acha que é semideus, ou Deus, sei lá. Então, qual é o grande pecado aqui? Nós estamos tirando Deus da jogada, tirando Deus do pedestal, e estamos colocando o ego no pedestal. E essas feições do ego, essa idolatria, é a idolatria que Satanás quer. E Satanás não quer que você o idolatre. Olha como ele é esperto, ele é astuto. Ele quer que você se idolatre. Ele não quer que você o adore, porque ele sabe que você não adoraria ele. Mas ele quer que você se adore. Tire Deus da ajuda do pedestal, e você se coloque lá. Coloque as tuas necessidades, o teu ego, a tua vaidade, o teu eu, eu. Se você olhar as orações das pessoas, as mais superficiais são quais? Aquelas que estão centradas no ego, no eu. Ah, eu quero carro, eu quero dinheiro, eu quero saúde. Claro que Deus quer que você peça tudo isso. Mas Deus quer que você saiba rezar. Rezar é o encontro de almas, encontro de dois corações que se amam. É o encontro de amor, de saudades. Eu estou com saudade de você, Senhor, porque eu te amo. É o meu amado. Eu não estou buscando em Deus que me dê dinheiro, dinheiro. Imagina você se aproxima do teu pai, da tua mãe, o tempo todo, dinheiro, 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 dinheiro. E você não dá uma palavra de amor, de carinho. Você não mostra nenhum ato de afeição. Você acha que teus pais vão achar bem legal, bacana isso daí? Ou vão achar horrível? Um filho interesseiro. Você acha bacana um filho interesseiro, uma filha interesseira? E que não demonstra a mão, e nitidamente não está interessado em amar nada os seus pais, só quer o que eles podem dar para eles? É o nosso relacionamento com Deus. A pessoa que está no ego não está enxergando isso. Ela se acha humilde até. A pessoa no ego se acha humilde. A pessoa humilde se acha orgulhosa, é o contrário. Então, toma muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes as feições que estão em nós, na nossa autoimagem, não são as feições de Deus. É a feição do pecado, do ego, da vaidade, da idolatria de si mesmo. E é por isso que nossa vida está assim. Você pode estar com a vida com dinheiro, com saúde, mas infelizmente essa Ferrari, que é o teu ser, teu corpo todo, está indo para o abismo, não está indo para o céu. Eu digo para vocês, uma vez estava pregando para um monte de jovens, com sucesso, empresários, e eu falando para eles assim, cuidado, porque é sedutor demais. O ego seduz. O ego inebria, deixa a pessoa fora de si mesmo. e ela se acha o tal. E ela se achando o tal, ela abandona Deus. Para que Deus? Para que rezar? A gente, então as pessoas, elas, na realidade, elas estão, ou na superfície, ou estão fora da morada interior, e elas não entenderam que a porta é estreita do céu. Não tem porta larga. E não é fácil. Para que a gente reza? Não é para ter coisas de Deus, mas para que Deus possa ter misericórdia de nós, e nos dar a graça santificante. Vocês sabem o que é a mística? A mística é quando você se abre para Deus, deixa o Espírito Santo agir, porque Ele é o único capaz de te dar a graça santificante, a vida interior. O que a graça santificante é? É muito interessante você entender isso. É o próprio Deus que nos dá um pouco dEle para nós. Ele se dá para nós. Então, essa graça é a Deus se dando para nós, para que em nós gere vida interior, para que eu tenha forças para resistir ao mal, ao ego, ao pecado, porque tudo esse ego já está dentro de nós. Os pecados já estão também dentro de nós. A tendência, né? Lá no batismo, você recebe a graça da caridade. É infundido. A caridade divina é infundida em nós, pela graça do batismo. Só que essa graça, que digamos que está escondida dentro dessa graça, dons carismáticos, talentos, virtudes, eles precisam ser trabalhados, exercitados igual músculo. Se eu não exercitar a humildade, eu nunca vou crescer na humildade. A humildade não é uma coisa que está em mim, eu sou humilde. Não, não existe isso. A humildade é o exercício dessas virtudes, da negação do meu eu. Eu posso ser humilde sendo bilionário, tendo todas as riquezas do mundo. Salomão. Eu posso ser a pessoa mais poderosa do mundo, humanamente, e ser a pessoa mais humilde do mundo. Porque o meu coração não está na riqueza, meu coração está em Deus. Eu sou servo de Deus. Então, é onde está o meu coração, ou seja, o quanto eu dou de abertura para que Deus possa trabalhar em mim. Não existe humildade fabricada, gente. Isso é fake, isso é falso. E por mais... Ai, Senhor, dá-me humildade, você reze. Ai, Senhor, dá-me humildade. Gente, a humildade não vem assim. Não é um pacote, um presente que vem do céu. Se você olhar aquele filme Arca de Noé, que é meio sátira, é meio engraçado, o cara vai construindo uma arca. O Morgan Freeman chega para a mulher do cara e fala assim, você acha que se Deus vai te dar... Você pede humildade, Deus vai te dar humildade? Não. Deus vai te dar oportunidades para você se humilhar. Deus vai te dar oportunidades para você passar por situações que vão te fazer reconhecer que Deus é que pode tudo e não você. Só que o sábio, ele aprende só de observar os outros. Ah, peraí, peraí. Eu não posso ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que perguntar a Deus. Um exercício da humildade prática, o que é? Perguntar a Deus. Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Você quer que eu feche esse negócio ou não? Quero te entregar o meu negócio. Quero te entregar o meu trabalho. Quero te entregar esse relacionamento. Você quer que eu namore com essa pessoa ou não? Você quer que eu case com essa pessoa ou não? Você quer que eu faça essa profissão ou não? A pessoa que ela, dentro dela, já se coloca, coloca toda a sua vida à disposição de Deus. Gente, quando eu fui fazer isso na minha vida, nasceu o Vinde Verde. Eu cansei de lutar no mundo, gente. Eu estava lá lutando com minhas forças, achando que eu estava... Eu sempre sentia um peso, um fardo. Eu estava contando isso outro dia para uma pessoa. Eu sentia um fardo, um peso, um bloqueio. Até tudo que eu fazia, parece que estava bloqueado, sabe? Tudo era um pesado. Aí, no dia que eu cansei de lutar comigo mesmo e com Deus, eu falei, Senhor, eu cansei de lutar. Eu quero te entregar agora meu futuro, minha vida. O que você quer de mim? Para que eu fui fazer essa pergunta? Gente, Deus me pediu tudo. E eu não sabia, mas Deus estava me pedindo para eu ser missionário, para largar tudo e segui-lo. Só que eu falei, gente, quem sou eu? Não sou Francisco de Assis, não sou nada disso. E mesmo assim, Deus insistiu, eu quero tudo. E, gente, e quando eu fui largar tudo para servi-lo, e Deus me deu ideia da comunidade nascendo, né? Eu larguei tudo primeiro e fui viver seis meses em oração. Depois de seis, sete meses é que veio a ideia do Vindiver. Surgiu em oração a ideia da comunidade. Mas não foi uma coisa imediata. Ah, você vai sair para formar isso? Não. Foi difícil, foi através de humilhação, através de perdas, de renúncias. Nada na vida com Deus vai ser fácil, gente. Vou falar por quê para você. Sai do conforto. Porque a nossa carne gosta do conforto, gosta do prazer, gosta da idolatria. Então, aqui é o contrário. Deus está nos chamando para que a gente renuncie, gente, aos primeiros lugares. Qual o primeiro lugar? Nossa vontade é o primeiro lugar. É o meu querer, é o meu ego. Comece a perguntar diariamente, logo de manhã, Senhor, o que você quer de mim? E faça momentos de silêncio. Você precisa ter um caderninho do lado onde você vai anotar inspirações que Deus vai te dizer. Porque se você quiser ser humilde mesmo, isso é um ato de humildade. Quando você anota uma ideia que Deus te dá. Ah, Deus me mostrou aqui um caminhão. Ah, Deus quer que eu seja caminhoneiro? Sei lá, Deus quer que eu trabalhe com caminhão? Não sei. Anota ali. Seja obediente às inspirações, às loucuras que vierem na tua cabeça. Ah, Deus quer que eu... Como eu posso curar minha filha ou meu filho? Aí reza e silencia. E Deus vai te mostrar, às vezes, uma pizza. Falei, mas o que tem a ver uma pizza com minha filha? Sei lá, de repente você está precisando pedir uma pizza para comer com teu filho, só com tua filha. Se divertir só com teu filho, conversar, abrir um momento de espaço onde ele possa se abrir, sem julgamentos, sem críticas. Gente, os jovens precisam ser ouvidos. Eu trabalho com jovens que querem tirar sua vida, mas no fundo eu vejo que ninguém quer tirar sua vida. Eles só querem ser ouvidos, amados. E o que está faltando é amor. Então a gente fica discutindo bobagem a vida inteira. E nós estamos falhando no mais básico dos básicos. Pessoas querem grandes orações, grandes revelações, grandes encontros com Deus. Mas o encontro com Deus vai acontecer você comendo uma pizza com tua filha. Já pensou nisso? Gente, Deus é simples e Deus está no amor. Deus é amor. Então, por isso que eu canso de ouvir tantos pregadores pregando tantas coisas, quando as pessoas não precisam de tanta doutrina. Antes da doutrina, precisam entender que elas têm que amar. É amar na parte prática, na sua vida, no dia a dia. Perdoar. Senão vão ficar doentes. Vão criar bloqueios espirituais e não vão conseguir nem se aproximar nem de Deus, nem da família, nem delas mesmas. Está todo mundo como diz o poema de Santo Agostinho. Eu estava fora de mim e tu estavas dentro. Essa é a grande espiritualidade para esses tempos de hoje. O mundo inteiro está fora no ego. As pessoas estão fora no seu ego. E Deus está dentro da morada interior. O amor está dentro. E você não está enxergando isso. Você quer fazer tantas coisas exteriores. Fazer, fazer, fazer. Aqui não se trata. Humildade não é fazer. É ser. Sempre vai ser. E o ser é difícil. Porque o ser envolve interioridade. Envolve renúncias daquilo que você está te levando para o pecado. Para afastar-se desse amor. Está te levando para o ego. Eu não vou mais explicar porque já acabou mais. Já exagerei no tempo. Mas eu vou falar depois devagarinho para vocês. Nos 30 dias com Nossa Senhora que estamos gravando. É lindo porque está sendo uma caminhada profunda. E com Nossa Senhora nos ensinando a mística. A mística que é a profunda, íntima ligação com o Espírito. A abertura para o Espírito Santo. Que é o que gera a vida. A graça divina. Vida interior. Sem ele não podemos fazer nada. Isso é humildade. É você reconhecer que sem Deus você não é nada. É incapaz de tomar uma decisão correta na tua vida sem Deus. Isso é verdadeira humildade. E se você não faz isso, desculpa eu te falar. É porque você ainda não é humilde. Nós ainda não estamos humildes. Nós estamos cheios de egos. Todos nós, até eu. Todos nós temos muitos, muitos pecados. Inclusive muito orgulho, muita soberba. E achamos que somos os donos da verdade. Cuidado. Porque as feições de Satanás são as feições do ego, do orgulho, da vaidade. As feições de Jesus é da humildade. Da pobreza de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém. Abre tuas mãos e pede comigo. Pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe querida. A mãe da humildade. Da pobreza do silêncio. Pela poderosa intercessão dos anjos e dos santos de Deus. Que Deus te abençoe. Te dê a graça, a virtude da humildade. E também, preencha teu coração. Preencha de amor. Para que você entenda. O que que Deus, quem é Deus? Quem é você? Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que Deus abençoe você que nos ajuda a evangelizar. Muito obrigado. Vocês estão ajudando, gente. Uma obra que está nascendo a duras penas. Com muita dificuldade estamos crescendo. Somos poucos ainda, mas vamos chegar lá com a graça de Deus. Juntando nossas pobrezas, nós vamos chegar lá e vocês vão ver. Que vamos conseguir construir esse templo. Onde vão ser milhares de pessoas. Irão para serem curadas. Gente, eu já estive com a vidente Nossa Senhora. Um dia eu vou narrar para vocês isso. O que que ela me falou desse santuário de São Padre Pio. O que que Nossa Senhora está mostrando para a gente. É impressionante, gente. Como é que o céu... Gente, depois eu falo para vocês sobre isso. É impressionante. Que Deus abençoe todos os nossos colaboradores. Todos aqueles que estão nos ajudando. Vocês que são do Exército de Maria, nossa Mãezinha. Que Deus abençoe vocês que são nossos colaboradores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixem nos comentários os seus pedidos. E a oração que vocês querem que a gente faça por vocês. Amém.